A CIDADE NO BRASIL Comida e espaço terá pra todo mundo Hoje é o dia de se preparar Vamos juntos pra festa do céu Vamos juntos ao piquenique Vamos juntos nos preparar Pois logo Cristo virá Virá para nos buscar Vai ter um piquenique no céu E lá eu vou estar Uma festa nos vai preparar Na mesa terá o meu lugar Comida e espaço terá pra todo mundo Hoje é o dia de se preparar Vamos juntos pra festa do céu Vamos juntos ao piquenique Vamos juntos nos preparar Pois logo Cristo virá Virá para nos buscar Virá para nos buscar Virá para nos buscar Obrigado.